Fala meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E como vocês muito bem sabem neste canal, nossa opinião não está acontecendo para sobrepor a sua. Então deixe já o seu comentário aqui do que você achou da segunda temporada de Emily in Paris, que a gente quer saber o seu ponto de vista também. Lembrando que cada um é um, cada um tem uma experiência, cada um tem uma história e tu respeita a minha história e a minha experiência. Para quem assistiu a primeira temporada, se apaixonou por Paris pelo olhar de uma criadora de conteúdos, barra gestora de marketing, de uma empresa chamada Savo Roi. Então, menina Emily, nessa segunda temporada, dando um overview bem rapidão do que eu achei de ritmo de segunda temporada, é que ela saiu de nada para lugar algum, basicamente assim, porque eu achei que como ser humano ela evoluiu muito pouco nessa segunda temporada. E eu acho isso falho para uma série que está literalmente contando a história dela. O nome da série é Emily in Paris, não é Paris com uma galera aí. Então, mas vamos lá. Profissionalmente, ela é uma personagem evoluída, porque ela é muito nova e é muito responsável. E aí ela vai para um lugar na primeira temporada, onde apresentam para ela o seguinte, olha só. A vida não é só trabalho, já que você se propôs a vir trabalhar em Paris, trabalhe como uma parisiense. Aprenda a viver em Paris. E aí ela aprendeu na primeira temporada. Exato. E aí ela se envolveu com diversas histórias. A evolução dela na segunda temporada, eu não acho que está conectada diretamente à evolução da primeira temporada. E sim a, tipo, seja mais parisiense e menos americana. É a mesma coisa. Não, mas menos americana. A primeira temporada é, trabalhe como parisiense. A segunda é, seja uma parisiense. Mas a gente só percebe que ela realmente evoluiu como personagem e está mais parisiense quando a chefe dela, Madeleine, chega do estado de Chicago. Cara, eu acho que mais ou menos. Assim, eu fiquei com a sensação também que ela estava tendendo mais ao estilo parisiense. Sim. Mas ainda muito americanizada. Porque o ponto de vista dela de trabalho é muito americanizado ainda. Sim. Então eu não enxergo essa evolução de uma forma tão grandiosa assim. Eu acho que ela evoluiu para o modelo parisiense de viver muito mais sexualmente do que profissionalmente. Porque no modelo parisiense é curtir a vida, entendeu? É sair e pegar uma galera que ela está afim e beber. Ela deu uma relaxada. Ela deu uma relaxada. Mas a gente só percebe isso quando a chefe dela chega. Porque ela chega no horário depois meio atrasada. Sim, ela se adequou ao modelo de vida ali. Ela vai relaxando no final de semana. Porque no primeiro final de semana da série, ela está trabalhando. Quando ela está em seu papel, ela está trabalhando. No próximo, ela já não está trabalhando. Mas ela não está trabalhando falando. Sabe? E aí, por isso que eu acho que não é tão evolução assim. Evolução é quando você faz isso genuinamente. Quando passa a ser seu. Mas ela faz... Ah, por que você não me mandou mensagem? Ué, porque é final de semana e vocês me pediram para não mandar. Essa frase é muito assim. Eu até mandaria, mas vocês me disseram para não fazer. Então, eu estou só seguindo a regra. Ela é uma pessoa que segue a regra de trabalho muito bem. Mas eu não enxerguei de verdade uma evolução na personagem. Até porque, no final das contas, quando ela percebe que a própria Madeleine, a chefe de Chicago, ela está muito corporativista, pensando de um jeito muito americanizado. E ela passou ali duas temporadas ouvindo filosofias como relaxa, seja mais parisiense, curta a vida, não tente dominar tudo, não tente controlar tudo. Ela vai ouvindo tudo isso e, claro, que entra em contraponto com a Madeleine. Sim. Então, ali ela fica... Ah, eu até gosto mais desse jeitinho parisiense que é mais gostosinho, né? É meio que um dolce farinante. Meio que assim, né? É, é. Então, ela dá uma relaxada boa ali. Mas ela não evolui tanto. Tanto que quando, no final das contas, a galera pede demissão e abandona a empresa, ela tem uma autoestima muito baixa profissional ali. E isso é muito americanizado. Mas você acha que essa autoestima baixa dela não é pra reforçar que ela se sentia fazendo parte daquela galera e aí, de repente, ela não fazia parte, mas no final das contas ela fazia parte da galera? Mas aí isso não é... Essa é a questão da evolução pra mim. Ela não fez questão de ser parecida com os parisienses e viver a vida de um jeito parisiense. Sim. Ela queria ser aceita. Era sobre ela. E isso é muito egocêntrico na parte dela. Ah, sim, sim. Entendeu? Os franceses não se importam com a opinião do outro. É, exato. Ela se importa. Então, pra mim, ela ainda não evoluiu de verdade. Assim, ela sabe pra onde eles estão indo. Ela sabe qual é a meta. Mas ela não tá lá ainda. Mas aí a diferença da primeira temporada é que ela foi convidada a seguir. Agora ela foi convidada a seguir. E eu acho que é isso. Não era uma evolução da personagem na perspectiva dela. Sim. É a evolução de Paris referente a ela. Sim. E a gente tem aí a grande questão, além dessa parte profissional, que eu achei impecável. Tudo da parte profissional, eu achei incrível, porque é desse jeito que acontece quando tem esse tipo de aquisição canibalística, né? Que uma empresa grande compra uma empresa pequena e destrói a cultura daquela empresa pequena. Visando o seu lucro, né? É bem assim. E é bem daquele jeito. As pessoas ficam bem revoltadas. E se não tiver alguém com pulso firme, como a Sylvie, ela é engolida. E a cultura morre, realmente. Mas o que eu achei interessante, e aí, vamos lá, Emily in Paris, né? A gente tá falando do quê? Do Trisal que a gente projetou na primeira temporada. Ah, sim. Gabriel, Camille e Emily. E é um Trisal que a série não trouxe. De acordo com os atores, lá na primeira temporada, o Trisal sequer era algo que eles idealizavam. Sim. Não era uma coisa que tava no script, que tava nos planos. Zero. De repente, o mundo começou a aclamar pelo Trisal. E aí, ao invés de trazer o Trisal, eles brincaram sobre isso. E eu achei tosco. É isso. Então, mas você percebeu que é uma parada meio How a Match Your Mother? Chato. Que eles ficam namorando a ideia do Trisal em diversos momentos. Até a amiga dela, Mindy, que brinca assim, tipo... Ah, eu não pego amigo. Não faço homenagem com amigos. Isso. Não faço homenagem com amigos. Mas assim, eles estão namorando essa ideia. Sim. Pra quem não queria na primeira temporada, agora na segunda quer. Cara, mas assim... Eu acho que eles deveriam... Cara, a Emily and Paris foi pro Emmy, sabe? Foi pro Globo de Ouro. Foi indicado. Foi uma das séries mais assistidas da Netflix em 2020. Que medo é esse, Netflix? Eu vou te falar o medo. Não é medo. É o quê? Eles estão construindo uma história em três partes. Vou te falar pra gente. E a gente sabe que é a parte do meio, e a gente tava até conversando sobre isso, sobre... Não, não é uma bosta. É uma parte de construção. Porque eles não visavam isso na primeira. Sim. E agora, eles falaram abertamente no roteiro inteiro sobre essa possibilidade. Inclusive, graficamente, colocando cena, por exemplo... Dos três sentados. É, no chateau lá, colocando os três sentados na cama. É. E aquela situação awkward, que fica todo mundo meio assim, sem saber o que fazer. Eu entendo super. Só que assim, vamos lá. Se Emily and Paris fosse uma série francesa, esse trisal já teria acontecido, ó. Na primeira temporada. Se Emily and Paris fosse uma série espanhola, esse trisal, gente, já tava acontecendo até No primeiro episódio. Não, até na vida real. Eles já estariam se pegando na vida real, entendeu? Ah, mas a Lily Collins é casada. Caguei. Eles estariam se pegando na vida real se fosse espanhol. Agora, é americano. É americano tentando se passar por parisiense. Por isso que tá enrolando, entendeu? Porque americano não se pega, gente. É surreal a dificuldade que esse povo tem de fazer rote. É. Incrível. É. São puritanos. Eu tenho muitas reclamações sobre o rote de Emily and Paris. Cara, mas você tá comparando americano com europeu. Ah, eu tô comparando. É uma parada que a gente já sabia que é assim. Não funciona. É. Vamos falar de Alf. Muita gente me mandou mensagem no Instagram. Odiando Alf. Perguntando o que eu achei de Alf. Detestando esse novo personagem. Ele é aí mais um corporativista, só que britânico. Antes de você dar sua opinião, posso falar uma parada? Eu achei incrível o preconceito dele contra franceses, tendo em vista que os ingleses têm centenas de anos de guerra de Inglaterra contra a França e, cara, é uma parada muito cultural. É clássica. Então, a implicância dele com o país, com as pessoas, com a língua, com a cultura. É muito legal. Ele vive em Paris, mas ele vive num lugar onde não tem nada de Paris. É muito bom isso. E é maravilhoso. Ele não vive o imaginário parisiense. Ele não deixa se infectar pelo romance. Mas assim, eu peguei na Netflix a referência, tá? De você colocar um homem negro, gato, corporativista, rico, britânico. Em Emeline Paris. Qual é a referência? A referência é Bridgerton, que funcionou muito. Ah, verdade! Eu peguei muito essa referência e acho incrível. Inglês, né? Até porque é uma série extremamente branca e a Europa não é branca. Exato. Totalmente branca, como muita gente acha. A Lua Supremacista, vocês se enganam. Mas eu achei interessante, achei legal, achei que demorou até, né? Só tinha um negro na série, que era o Juliano. O Juliano. Não tinha mais nenhum negro na série e eu ficava, gente, por gentileza, não é assim que a Europa funciona. Então, primeiro que eu achei interessante eles trazerem, porque torna um pouquinho mais real e faz com que a série seja menos branca. Mas a referência estava claríssima ali, né? Do Conde de Bridgerton, o porte dele, o jeito dele olhar, o jeito dele agir. Esse negócio vanguardista, dele trazer movimento pra vida da Emily, dele trazer novidade, dele questionar o mundinho mágico dela. Isso é 100%. Dele questionar a personalidade dela. Isso é 100% primeira temporada de Bridgerton barra primeiro livro de Bridgerton, né? É a Daphne tendo o seu mundinho de princesa cor-de-rosa quebrado por um britânico mal-humorado. Entendeu? É muito a mesma coisa, assim. Então, gostei por esse sentido. É, eu gostei por esse sentido, porque eu acho que é um personagem que ela precisava ter na vida dela, pra ela não idealizar tanto o Gabriel assim. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que eles perderam a mão ali no meio do caminho. Por isso que eu falei lá nos stories que eu gostei, mas nem tanto. Porque no meio do caminho ali, ele se tornou muito tóxico e muito chato. A parada do ciúme, né? Desnecessária. Muito desnecessária, cobrando respostas, cobrando do Gabriel, cobrando dela. Achei de uma falta de respeito, assim, absurda. Porque ele perguntou pra ela, ele tava namorando ela. Aí ele falou, tem alguma coisa entre você e o Gabriel? Aí ela, não, nós somos só amigos. Beleza. E aí ele foi falar com o Gabriel? Sabe, tu não confia na pessoa que tá com você? Mas, Fez, é um personagem que não é pra ficar junto. Se a ideia da série é construir um trezal, e parece que é isso que eu estou construindo, mas tudo bem. Eles manchariam a imagem desse personagem na segunda temporada mesmo. Ok, eu entendo que a narrativa clama por isso, mas aí eu não tenho que gostar, entendeu? Essa é a minha questão mesmo. Tu queria que eles ficassem bem? Não, eu acho que eles até poderiam ter terminado por N motivos. Tinha muita razão pra eles terminarem ali. Uma lista de motivos. A única razão viável é o sentimento da Emily pelo Gabriel. É isso, e tá ótimo. Além disso, ele vai embora, ela podia ficar cansada, ela não gosta. Ela terminou com o primeiro namorado, lá na primeira temporada, pela distância. Ela não gosta de relacionamento à distância. O que eu achei de necessário foi a quantidade de olhares do Gabriel pra eles dois, e do Alf pro Gabriel e pra Emily. Eles ficavam se olhando assim demais. Assim, a série plantou muitas sementes de trezal. Muitas. Ah, mais um trezal? É, assim, eu acho que a série tentou deixar bem claro ali... O que vai rolar? O poliamor é real, sabe? Que não é poliamor, é relacionamentos não monogâmicos. Relacionamentos não monogâmicos são muito reais e válidos, e tá tudo bem. E é uma série que tem abertura pra isso. Essa semana, eu vi um... Tem a Regina Navarro, né, que ela é uma jornalista. E ela fala muito sobre sexo. Principalmente no Instagram, enfim, nas colunas dela também. E aí, ela fez um post que conversa muito sobre isso. Quer ver? Eu faço questão de ler, porque as pessoas não param pra pensar. Ela fez um post assim. Ninguém deveria ficar preocupado se o parceiro transa ou não com outra pessoa. Só deveriam se preocupar em responder a duas perguntas. Sinto-me amado? Sinto-me desejado? Se a resposta for sim pras duas, o que o outro faz quando não está comigo, não me diz respeito. Essa afirmação é muito polêmica, porque ela é um pensamento de uma pessoa não monogâmica. Sim. Nem todo mundo é não monogâmico. Nem todo mundo tem que concordar com esse pensamento. Mas eu acho o questionamento interessante de ser trazido. Porque Emily Paris tá fazendo esse questionamento pelo todo. É verdade, é verdade. Ela tá trazendo, tá plantando essa semente desse questionamento. O quanto você se importa de estar interessado em outra pessoa, ou de saber que a pessoa tá com você, tá interessada em outra pessoa. Sabe por que o que ficou nebuloso pra mim? A mãe da Camille vira pra ela lá no início da série e fala assim. Pode deixar que eu vou te ajudar a recuperar o Gabriel. A mãe dela é francesa. Eu jurava que ela tinha um plano maquiavélico. E eu fiquei esperando esse plano acontecer o tempo todo. Eles chamaram a Emily de volta pra conta da Champaire. Sim. E não tinha plano nenhum ali. A Camille chamou a Emily pra almoçar, pra conversar e botar os pingos nos is. Sim. E não tinha plano maquiavélico nenhum ali. A Emily foi pra Chateau, lá pro Chateau. Ficou lá na casa, foi super bem tratada por todo mundo. O Gabriel não tava nos planos. Ele só entrou nos planos quando ele ligou pra saber do pai da Camille. E ele tinha ligado pra Camille antes e não conseguiu e ele ligou pra casa. Aí a mãe convidou e ele foi. Então assim, o plano maquiavélico da mãe era chamar o Gabriel em algum momento. Eu em momento nenhum percebi um plano maquiavélico. Não, eu fiquei esperando. Sim, então. O plano maquiavélico. Mas não teve. Não teve. E essa é a grande questão. Isso mostra o quanto todos eles estão pré-dispostos a pensar como essa frase. Ah, sim. Verdade. Não importa se ele gosta da Emily. Importa se ele gosta de você. Se ele se interessa por você. É verdade. É verdade. Esse pensamento é não monogâmico. E o próprio hippiezinho lá, o Luke. O Luke. Ele virou e falou uma frase, né? Ah, um negócio de menagem e tal. Todo mundo vem a Paris procurando por homenagem. Eles plantam isso o tempo todo. A esposa também do dono do Antoine. A esposa do Antoine fala isso. Quando ela conversa com a Madeleine. A Madeleine fala, mas você sabia que ele tinha um caso com a Sylvie? Ela, sim. E você não fala nada. Não, não me importo. Eles estão falando isso o tempo todo, sabe? O quanto pra eles tanto faz. Importa o momento. Então, talvez seja essa a grande discussão. A própria Sylvie tem um relacionamento não monogâmico. Porque o marido dela chega na casa dela. Ela tá com outro cara. E eles agem normal, assim. Como se nada estivesse acontecendo. Então, é comum. O imaginário da série já mostra que é cultural. esse rolê do nome. E é por isso que gera esse imaginativo nosso sobre os parisienses. Sobre como funciona a França. Talvez seja isso que eles querem abordar. Sim. Mas isso aí seria uma abordagem pra terceira temporada. Então, eu acho que sim. Que é uma abordagem que provavelmente vai ser concluída na terceira temporada. Porque a Emily não cogita. Ela não enxerga. De jeito nenhum. Inclusive, teve a conversa da Emily com a Camille sobre isso. Porque a Camille falou, cara, se você tivesse me falado, seria diferente. Aí a Emily fala, tipo, eu queria falar. Eu só não consegui falar. Sim. E eu acho que é isso. Tipo, isso foi desbloqueado. E talvez uma conversa pra dar uma mudada na cabeça dela. Seja necessária na terceira temporada. E aí, o que eu acho legal. Que essa bola seja cortada na terceira temporada. Eu espero por isso. Acho que todo mundo tá esperando por isso nesse momento. Mas eu senti falta deles serem mais enfáticos com a Emily. Porque eu acho que eles se preocuparam muito com a nossa opinião. Com a opinião do público da série. E eles deixaram a Emily no escuro. Essa é a minha questão com a série. Fora também uma bola dividida gigantesca com a personagem Mindy. Que é a minha melhor amiga. Que é maravilhosa. E foi legal. Mas assim, eu acho que tomou muito espaço da história. Sim. A história dela. Mas eu não sei. Que não combinava com a história principal. Era outro arco ali dentro. É outro arco. Agora, eu vou sonhar pra sempre com a música. Gente, que música gostosinha. Meu Deus do céu. Eu falei que lembrava até um pouco Black Eyed Peas, né? É. Aquela... Ai, gente. Olha, que casal fofa. A Mindy é fofa. Ela merece tudo no mundo, gente. Princesa do Zip. Perdeira da China, sim. Dona proprietária de toda a Ásia. É. O resto que lute. Mindy tem meu coração na mão. E tudo que ela fizer, tudo que ela falar, tudo que ela tentar... Sonhar. Eu apoio. Boa. É isso. Minha religião é a Mindy em Emily in Paris. Boa. Comenta aqui o que vocês acharam dessa segunda temporada também. Adorei. Se vocês enxergaram um pouquinho desse tom do homenagem acontecendo o tempo todo. Porque eu sei que tem uma galera que realmente não vai lá. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês. E o que vocês esperam para a terceira temporada. Porque... Ai! Como que eu pude esquecer? Não. Precisa enaltecer o meme ícone. Eu sou triste por ser safada. Jamais esquecerei. Com aquela cara. Eu queria moldurar. Eu vou fazer uma blusa. Com a cara da Emily. Escrito. Eu sou triste porque sou safada. Aqui, ó. Vou andar na vida com essa blusa. Que representatividade maravilhosa. Quem nunca foi triste por ser safada, gente? Que atire a primeira pedra. Comenta aí que eu quero saber se você amou esse meme também. Essa cena da carta foi maravilhosa. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri